Salve, Márcia Teticana! Está começando mais um vídeo aqui no canal Galutube. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Lencar e hoje eu vou trazer alguns pontos importantes do Atlético Atec. Pessoal, antes de tudo, gostaria, como é de prática, que você deixasse seu like no vídeo, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas que se inscrevessem no nosso canal e ativar seu sininho de notificações, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Galutube, o canal que te aproxima ainda mais do glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, vamos lá, sem conversa fiada, para o assunto da noite. Juan Carlos Osório se aproxima de um acerto com o Atlético, é o que dizem as fontes de imprensa. Eu fiz algumas pesquisas e o Juan Carlos Osório foi consultado. A início, ele não gostou do projeto de conversar com o Atlético, porque tinha outras propostas, tinha alguns outros clubes interessados na sua contratação, entre eles o Júnior Barranquilla, o ex-clube do Imitxará. Porém, o Atlético conseguiu um intermediário para ajudar o Rui Costa nessa contratação, porque como é de prática, quando é uma negociação envolvendo nomes sul-americanos, tem esse costume de enviar algum agente, um intermediário para ajudar na negociação. E o André Cury foi o escolhido, ele tem muita influência no mercado sul-americano, está ajudando o Rui Costa. E depois que ele entrou na parada, algumas fontes afirmam que o Juan Carlos Osório gostou e ficou seduzido pelo projeto do Atlético. O Atlético falou com o Juan Carlos Osório que vai trazer reforço, que vai dar esse total respaldo, inclusive, em uma reformulação do time. Então, ele se animou e alguns veículos de imprensa colocaram uma porcentagem de 70% que ele fecha com o Atlético até a pausa da Copa América. Ele deverá assumir o clube na Copa América nessa pausa e treinando o time para voltar depois dessa Copa. Então, gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se ele é um bom nome, se é melhor efetivar logo o Rodrigo Santana. O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu vou falar outro assunto importante agora, o meio atero. Que está sendo especulado em vários clubes, né? Está sendo especulado no Corinthians, no São Paulo, uma galera fala que vai vender o atero, outra parte da imprensa de outro estado fala que vai ser por empréstimo, vai ser uma troca. Galera, hoje saiu notícia, o Atlético vai pagar o restante que deve ao Oshipato. O Atlético não precisa pagar aquela bolada toda que estava sendo noticiada, porque o Aueda não exerceu o direito de compra. Então, a gente ia ter que pagar um valor ao Oshipato se fosse vendido. Como ele não foi vendido o retorno de empréstimo, a multa é só uma parte, eu acho que é mais ou menos 700 mil euros ali. Então, o Atlético vai fazer esse pagamento, senão vai ser, inclusive, punido. Então, já foi noticiado, vai fazer o pagamento. O Otero volta, reforço do Atlético, até segunda palavra. Então, quem estava preocupado, o Otero volta, vai ser reforço e provavelmente titular desse time. Não sei qual técnico vai chegar, se vai ser o Rodrigo Santana, mas é um jogador importantíssimo. É um reforço de verdade, porque o Galo tem sondado nomes fracos. Lucas Mineiro pode até chegar e jogar pra caramba, mas pra mim é só pra compor o elenco. E, galera, falar também sobre o Natan, que pode ganhar nova chance e uma ampliação de contrato juntamente ao Atlético. O Natan, que no ano passado teve uma sequência com o Thiago Largui, mas não estava jogando na sua posição de origem, vale lembrar, o cara é meia, joga pelo meio e o Thiago Largui colocou como ponta esquerda. Então, não foi bem nas partidas que fez com o Thiago Largui, mas já com o Rodrigo Santana tem entrado bem. Eu gostei dos últimos jogos do Natan, está participando das jogadas, está tentando chutar no gol, fez gol. Então, eu gostaria que você também deixasse a sua opinião mais uma vez nos comentários, esses três assuntos, Otero, Natan e também a questão do técnico do Atlético, Juan Carlos Osório. Se você está gostando da forma com que têm sido conduzidas essas negociações, se renova ou não com o Natan, né? Se o Otero deve voltar mesmo pra ser titular, se ele é reserva, se ele pode usar ele como moeda de troca, deixa aqui o seu comentário que eu vou estar respondendo. E não se esqueça, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nos seus grupos sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde você puder, pra estar me ajudando a chegar a nova meta de 13 mil inscritos. São 13h e eu estou com vocês aí pra passar notícias do Atlético sempre aqui no canal Galutube, o canal do Maior de Minas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho